Olá amigos de todo o Brasil, muito boa tarde. Lote de 26 novilhas 3 quartos prenhas. Animais vão parar no mês de março e abril. Ovilhas filhas, a maioria filhas de vaca meio sangue. Todas de inseminação, todas prenhas confirmadas. A maioria prenhas de holandês. Vai! 26 animais à disposição nesse lote. Um gadão, pessoal. Maravilhas próprias para composto, né? Pessoal que tem um composto aí, que gosta de um gado 3 quartos. Aí, um gadão.